Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do DinoFeliz, galera Nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês quantos gigas tem um iPhone 6, galera Pra quem não sabe, ele tem 4 versões, ó Tô olhando aqui direto do site da Apple, galera Ele tem versão de 16, 32, 64 ou 128 gigas Beleza, galera? Então é isso, pra quem tava com dúvida sobre quantos gigas tem um iPhone 6S Essas são as opções de gigas que você pode encontrar pra você comprar aí E é isso Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, galera Deixa o like aí, se inscreva no canal, galera Eu quero pedir ajuda de vocês Não tá deixando o like, se inscrevendo E deixar nos comentários Dúvidas que vocês tiverem Ou ideia de vídeo pra me trazer aqui no canal pra vocês Que eu vou estar lendo os comentários aí pra pegar as ideias e as dúvidas de vocês Pra me tentar ajudar vocês aqui O máximo que eu puder Beleza, galera? E é isso Muito obrigado a todos Valeu, galera E tchau 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 Tchau